Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, está no ar a partir de agora o nosso programa Mulheres. Esse programa eu tenho um apreço muito grande por ele, porque é o espaço onde eu convido e recebo pessoas muito importantes, mulheres de peso, mulheres conhecidas na sociedade e que com certeza tem uma história sempre muito atrativa para todos vocês e inspiradora também. Então a partir de agora eu convido todos vocês a virem junto com a gente. Hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, é a Rosângela Terra. Rosângela, muito obrigada por você ter topado vir. Ela é secretária de saúde aqui do município de Piuí. Então você já viu uma mulher muito forte na frente de um cargo muito importante durante um período que foi muito complicado. Então vamos começar a conversar com ela, vamos saber um pouquinho mais da vida dela a partir de agora. Nosso WhatsApp está liberado para vocês, 37998661003. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no nosso estúdio, estamos ao vivo também em 100,3 no seu dial, estamos ao vivo pela MapTV, pela LinkTV Brasil e também em áudio e vídeo no nosso site. Quer ver essas duas belezuras que vão conversar com você a partir de agora? Então corre lá, ondoestfm.com.br. A partir de agora está no ar o programa Mulheres. Rosângela, muito bom dia. Eu quero começar conversando com você para saber um pouquinho mais sobre a sua vida. Eu acredito que muitas pessoas aqui em Piuí te conheçam, todo mundo sabe quem é você, mas às vezes a gente tem alguns ouvintes que ainda não te conhecem. Então vamos conversar com aquelas coisinhas básicas. Você é daqui de Piuí mesmo, é nascida daqui? Bom dia, bom dia ouvintes, né? Sou de Piuí, nasci em Piuí, né? E vivo aqui há uns anos que eu fiquei em Belo Horizonte estudando, mas voltei para Piuí. Sempre ficou aqui, a vida inteira morou aqui, foi embora para estudar e voltou de novo. Isso mesmo, isso mesmo. Que delícia. E, Rosângela, você é casada? Sou casada, tive duas filhas, né? Ívila e Aisla. E estou casada há 32, 33 anos, vai fazer esse ano. E é isso. E qual é a sua formação? Eu sou enfermeira, né? De formação. Estudei na PUC, em Belo Horizonte. Saí de Piuí, eu tinha 17 anos. E fiz vestibular, né? Fiz cursinho primeiro, passei no vestibular, fui para Belo Horizonte, estudei na PUC lá. E morei lá por volta de uns 9, 10 anos, né? Trabalhei lá os meus dois primeiros anos de pós, né? Formada. E depois vim embora, retornei para Piuí para me casar, né? Namorei muitos anos e vim embora para Piuí para casar. E aí entrei para a saúde pública. Que delícia. E me fala uma coisa. O seu cargo, uma secretária de saúde, é um cargo bastante importante, né? Como que foi a sua trajetória até você conseguir chegar a esse cargo? Como foi a oportunidade? E como foi para você, como pessoa, como mulher, falar eu vou agarrar essa oportunidade e vou trabalhar e vou fazer dar certo? Bom, eu tenho duas pessoas que eu tenho muito apreço, muita consideração que quando eu fui para Belo Horizonte estudar, eu trabalhei, estudei junto, né? Venho de uma família humilde, meus pais, minha mãe costureira, meu pai pedreiro, né? E foi com muito sacrifício que eu estudei e a minha irmã também. E eu comecei a trabalhar lá numa clínica de raio-x. Hoje, né? Eu tenho uma estrutura muito maior, mas na época já era uma estrutura enorme, que é o doutor Irley. Então eu tenho muito apreço por ele. Eu acho que ele e a esposa dele, que é empresária, me ensinou muito a trabalhar. E eu acho que eu tenho um pouco disso aí nessa parte de gestão. Entendi. Depois, fiquei, trabalhei lá, depois que eu formei também, junto no Hospital São Lucas e na Santa Casa de Belo Horizonte, que na minha época, quando eu formei, era muito ligada à parte hospitalar. Não era igual hoje, né? Que tem saúde pública e tem a gestão hospitalar, o hospital e tal. Mas a minha formação vem de uma faculdade que na época era muito mais hospital. Não era uma parte preventiva, que hoje a gente trabalha, saúde pública e tal. Aí quando eu vim embora pra me casar, eu cheguei aqui, tentei entrar na Santa Casa. Mas na Santa Casa já tinha uma enfermeira. Então era assim, ó. Era uma enfermeira, nós tínhamos duas enfermeiras. Uma na Santa Casa e uma no posto de saúde, que era um posto de saúde estadual. Então eu fui a terceira enfermeira que vim pra Pinhuí. E aí eu procurei emprego, não achei. E eu fui atrás do Dr. Garcia, que é outra pessoa que eu devo muito à minha profissão. Também me ensinou e me deu oportunidade, né? Pra que eu entrasse na prefeitura. Na época não tinha nada, você podia ir lá. Se ele quisesse me dar um emprego. E eu lembro que ele falou assim, olha, Rosângela, não tem, né? A gente tem duas enfermeiras aqui. Uma tá no posto de saúde estadual, que chamava-se, né? Que é o central hoje, que hoje é o nosso PSF José Martins. E aí ele me deu emprego, foi pro posto Agrim. Nessa época, não tinha nada, né? Você não tinha muita coisa pra fazer e tal. Veio o concurso um ano depois. Eu estudei, passei na prova, né? E aí foram surgindo as enfermeiras. Mas como a gente, a nossa formação era mais pro hospital, então assim, eu aprendi tudo. Eu busquei, né? Eu busquei uma coisa que ninguém... Tava muito assim, aí veio a municipalização da saúde. Um dia eu fui mais pra parte, sempre é engraçado, sempre eu fui mais pra parte de gestão. Mesmo a gente estando, né? Começando a saúde pública, prevenção, tinha uma parte muito grande curativa. E eu apaixonei com a saúde pública. Então hoje eu não me vejo em hospital, eu não me vejo assim, em nada que... Em urgência, entendeu? Eu gosto muito de... Da saúde pública. E aí a gente, eu fui estudando e... E o primeiro PSF, eu estava lá quando implantou, né? Eu ajudei a implantar o primeiro. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então foram todos... Nossa, que maravilha! Assim, aí eu passei num concurso também em Doresópolis, na época, assim, em 94, 93, por aí. E também, e aí eu fiquei concursada aqui... Você trabalhava nos dois lugares? Isso, eu trabalhava quatro horas aqui, quatro horas dias em Doresópolis. Mas é parte de 95. Sim. E aí, implantei também o primeiro e o único PSF que tem em Doresópolis, que é por habitante. Então, você não trabalha 100% de totalidade no município. E aí, na época, né? O primeiro PSF foi implantado na época do Dr. João aqui. Depois, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, foi Tatatumé. E o sétimo e o oitavo, o DECO, que foi aquele ano, um ano que teve uma eleição extemporânea, né? Então, o DECO, na época, dois PSFs em um ano, que já estava programado, né? E ele entrou, já estava tudo programado. E depois, e aí, nesse meio tempo, também, eu estava em Doresópolis, né? E Doresópolis, eu já entrei em 94 para 95, eu já fui secretária de saúde. Só que, na época, secretária de saúde não é igual hoje, né? Que tem que ter um cargo, né? Tem que ter 24 horas por conta, tal, tal. Não, eu estava lá, ao mesmo tempo, eu estava aqui trabalhando com a mesma coisa, eu dava conta, tranquilo, era muito... Totalmente diferente de hoje, né? Era pouca burocracia, não era... Estava tudo começando, né? E aí foi. Depois, o segundo mandato lá, eles me convidaram para ser secretária de saúde de novo. Também concilia os dois, né? O terceiro mandato... Aí, eu fiquei com uma enfermeira lá e vim para... Estava em Pinhuí, aí eu dediquei muito aqui. Foi na época... Não. Aí, eu peguei, fiquei lá e aqui, quando foi os outros dois mandatos. Eu fiquei só... Aí, já não poderia mais estar como... Já conseguia ficar nos dois lugares. Eu peguei uma licença sem remuneração aqui em Pinhuí e fiquei oito anos direto em Doresópolis. Então, assim, é outra coisa que eu falo com muito carinho, porque eu gosto muito daquele povo. Eu, assim, eu conheço todo mundo, né? Imagino. E é muito, assim, eu sou muito apaixonada com eles, né? Como eu sou com o pessoal de Pinhuí, que eu moro aqui, eu conheço todo mundo, mas, assim, a gente constrói, né? Então, assim, eu construí, né? E, assim, sou muito dedicada. E aí, com isso, tá? Voltei para Pinhuí, fiquei aqui em Pinhuí na época do CRAID, agora a última eleição do CRAID. E depois, assim, sempre fui ou diretora de saúde aqui em Pinhuí ou, assim, nunca tive o cargo de secretária de saúde. Sei, né? Fazia, às vezes, as funções, mas de uma secretária de secretária de saúde. Entendi. E aí, é isso. Depois voltei, esse último mandato, fiquei em Doresópolis como gestora e o doutor Paulo me convidou. Então, assim, para mim é um desafio porque eu acho, assim, o doutor Paulo me valorizou. Com certeza. Então, acho, ele acreditou em mim. Então, eu falei, eu vou, porque eu acho, assim, eu já fiz muito, muito, muito para Pinhuí. Às vezes, as pessoas não saibam, mas eu fiz muito em relação a isso. Sabe, a vigilância em saúde foi eu que implantei em 2000, 2000, e sempre como desafio, porque, assim, iniciou e falava assim, olha, você tem que implantar isso, assim, assim. Então, eu fui, estudei, fui atrás e batalhei. A gerência regional de saúde já era municipalizada, então, assim, os municípios tinham que jogam para a gente e a gente tem que ir atrás. Sim. Rosângela, a enfermagem, ela é geralmente um ato de muito amor, de muito cuidado com o outro. E fazendo tudo isso, você tem tempo de se cuidar? Ah, tem que ter, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Tenho, mas eu sou muito, muito apaixonada com o que eu faço. E eu sou muito dedicada. Então, assim, às vezes, os nossos funcionários acham que eu sou brava. Entendi. Entendeu? Mas eu sou assim, eu acho que quando você assume uma responsabilidade, sabendo que você vai ganhar X e que você tem que fazer aquela função... Você já sabe previamente qual vai ser a sua função, né? Você aceita ou não. Isso aí. Então, se você aceitou, você tem que ser dedicada, né? Então, eu vejo hoje as pessoas não são assim como a gente era. Então, eu fui criada, eu fui condicionada, não, eu fui educada dessa forma. Então, eu não aceito a pessoa falar assim, não. Eu não aceito que a pessoa fale assim, eu não posso. Isso aí não é minha função, né? Então, aí eu acho que é isso. Eu acho que... Eu amo o que eu faço, né? Então, assim, tem as minhas obrigações, lógico, né? Minha família, meus pais que estão idosos, eu cuido... Nós somos duas irmãs, a gente cuida dos dois, né? Eu tenho minha filha, que já, assim, já passou por um problema de saúde grave e que eu tenho que ficar um pouco, né? Eu sou muito cuidadosa, eu acho que tem que ser um pouco daquele... Eu cobro muito, né? E tem meu marido, e tem minha casa, né? Tem minha família, né? Minha sogra, meu sogro, que eu também gosto de cuidar. Então, é isso. Falando, gente. Essa mulher é maravilhosa. Ela não fez enfermagem à toa. É, eu também acho que não. Não é? Mesmo que você não trabalhe diretamente, você tá cuidando de uma cidade inteira, né? Na verdade. Então, pessoal, vou soltar uma música aí pra vocês. No próximo bloco, a gente volta, vamos falar sobre o cargo dela durante uma pandemia, né? Que com certeza foi um momento muito difícil pra estar à frente de tudo isso. Teve que se tomar muitas decisões. E só um minutinho que a gente já volta. De volta com o nosso programa Mulheres, aquele encontro semanal meu, seu, nosso, pra falar com mulheres muito interessantes, mulheres brilhantes e inspiradoras também, né? Hoje eu tô recebendo aqui a Rosângela Terra. Ela é secretária de saúde aqui em Piuí. E nós estamos batendo um papo um pouquinho sobre a vida dela, né? E agora, Rosângela, eu gostaria de saber de você, esse teu... Você como secretária de saúde, né? Acredito que todo mundo foi pego de surpresa com essa pandemia. Todo mundo ficou um pouco perdido. Ninguém sabia quais eram, na verdade, o problema do vírus. Depois veio a vacinação e tudo isso. E eu gostaria de saber como que foi esse período pra você, à frente de um cargo tão importante e a saúde nunca foi tão evidenciada como nesse momento, né? Foi um momento muito difícil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu fiquei o primeiro ano de pandemia e eu estava em Doraesópolis, né? Então, já estava difícil porque foi tudo muito novo e com muito medo, né? De você contaminar, de contaminar a sua família, de estar trabalhando nesse momento, né? E aí, nós assumimos aqui, o doutor Paulo assumiu em janeiro e aí foi o maior número de óbitos que nós tivemos em janeiro. Então, assim, é muita responsabilidade. A gente tentou, quer dizer, eu tentei e eu fiz o melhor que eu pude, né? Com a nossa equipe porque todos trabalharam demais e, né? E está trabalhando até hoje, né? Com certeza. E, assim, voltamos tudo pra isso, né? Então, assim, todos os erros e acertos que a gente teve, é lógico que não tivemos, né? Acertos e erros foi muito bem pensado, foi pensando o melhor pra população, né? O melhor pra desenrolar, né? Em termos de hospital, em termos de das famílias perdendo, né? As pessoas queridas e a gente, as decisões da vacina que veio tudo ao mesmo tempo. A falta de hospital pra todo mundo, né? A falta de hospital que a gente passava noites em classe, né? E eu passei noites e noites e noites. Inclusive, assim, eu não dormia. De tanta preocupação, né? E, assim, lógico que muita gente viveu isso comigo, né? E, assim, eu tive um parceiro enorme, o Dr. Paulo sempre, nossa, me apoiou demais, né? E a gente, às vezes, madrugada, a gente conversando, Dr. Paulo, o que a gente pode fazer nessa situação? A gente tem um comitê até hoje de enfrentamento e a gente discute, né? Tudo o que tem e, às vezes, as pessoas não vê por aquele lado. Você tem que, né? Pensar, mas eu tenho que fazer isso. Pensar na economia que é lógico que a gente tinha que pensar nisso e tem que pensar. Então, eu sou assim, ó, eu acho que às vezes eu fui muito enérgica com alguma coisa, mas eu tinha que ser e tenho que ser. Sim. O Dr. Paulo fala assim para mim, Rosângela, passando a hora de tirar essas máscaras, em ambiente fechado. Eu acho que está passando da hora, sim, mas a responsabilidade é muito grande nesse momento ainda de eu tirar. Por quê? Eu tenho um comitê que tem que enfrentar e tem que decidir isso, não decido sozinha e ele sabe disso, né? Mas eu tenho que pensar que a gente não atingiu o número de pessoas vacinadas, né? Então, as pessoas têm que ser conscientes disso, né? É uma das decisões que a gente tem que tomar pensando o seguinte, está tendo um carnaval no Rio de Janeiro. Você concorda? E São Paulo também. E aí? E São Paulo também. Todo mundo aglomerado sem máscara. Todo mundo está lá. Tudo sem máscara, tal, tal. E aí? Vocês viram que em três dias nós tivemos aumentando, né? Nós tivemos umas três semanas, duas semanas sem casos zeros. Depois nós tivemos dois, 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 antes de ontem, eu acho que ontem, nós tivemos três ou quatro. Então, assim, a gente vê que já... Então, isso me deixa muito tensa, até em relação à minha filha. Porque a minha filha é transplantada, eu falo assim, a Isla não acabou, né, Nia? É. Né? Então, a gente tem que preocupar com tudo para as pessoas, porque as pessoas só, elas te criticam. Né? Lógico que não é todos, mas a maioria te critica, porque você tomou uma decisão, porque você, ai, isso não pode acontecer, fica criticando, porque a gente ainda está de máscara, né? Mas uma pandemia dura cinco anos. É, eu vou esperar também, com o uso da minha máscara bonitinho, uso na rua, todos os lugares que eu vou, entro nos comércios, tudo de máscara, aqui eu estou fazendo sem máscara, viu, pessoal? Nós estamos respeitando, nós estamos longe uma da outra aqui. E a Rosângela está usando máscara. Eu vou esperar a OMS. Tá certo. O dia que ela virar e falar, olha, gente, acabou a pandemia, agora tudo bem, porque eu não vou deixar testar em mim, não. Não, e o ambiente aberto, você está sem máscara. Aí, você sai sem máscara. Quando você chega em um ambiente que está fechado, você fala, nossa, esqueci a máscara. Esqueci a máscara. aqui em Piuí, o pessoal compareceu, foi lá tomar todas as doses, estão indo tomar a dose de reforço. Se não estiverem, aproveita e já dá um puxão de orelha. Tá bom. Olha, a gente tem, a gente está indo muito atrás. Então, eu vejo que, assim, é muito sacrifício nosso, né, e a população tinha que colaborar mais. Com certeza. Por exemplo, eu vejo que as terceiras doses, em idosos, perfeito. Quarta dose em idosos, perfeito. A gente está indo atrás, de casa a casa, ainda no mais de 70 anos, para a quarta dose, para, assim, até facilitar, para ele não precisar de ir até a unidade, porque eu acho que, assim, dificulta as pessoas, né, às vezes, para camadas, as pessoas têm dificuldade de andar, e nós estamos indo. E aproveitando, fazendo a influenza junto. Mas eu vejo que a terceira dose, nessa faixa etária, assim, de 40, 50, até 50 anos, as pessoas, não sei porquê. Acho que ficaram com medo. Essa parte de política que entrou no meio da vacina, que é, eu acho que é ridículo, né? Totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. E a gente vê, que, assim, que não tem nada a ver. Hoje, nós estamos sem máscara, em amêndo de aberto, nós estamos sem casos, por quê? À toa? É. Entendeu? Nós atingimos, mais de 80% a primeira dose, já atingimos segunda dose, mais de 80%. E a terceira dose, nós estamos mais ou menos com 55%. É bem baixo. precisamos ainda atingir 70%. É bem baixo os 50%. E as crianças, que os pais, às vezes, têm essa ignorância e medo, né? Então, assim, a gente não pode obrigar, né? Eles vacinarem, mas, assim, eu tenho certeza que hoje nós temos opção de vacina, né? O que não tinha há um ano atrás, você tinha que tomar aquela vacina e pronto. Não, agora não. Nós temos opção. O que você quer? O que você quer vacinar? Tanto que vocês estão fazendo a parte de vocês, que eu fiquei sabendo que nesse feriado agora, apesar de ser ponto facultativo, vocês escolheram trabalhar e ficaram com o PSF lá funcionando no centro, né? Atendendo as pessoas, inclusive vacinação de crianças também, que está acontecendo. Nesse mandato, doutor Paulo, nós nunca deixamos de atender nenhum feriado, né? Nós nunca deixamos de atender a vacina até oito horas da noite, nós fizemos um diferenciado, um atendimento diferenciado. Eu fui lá tomar vacina, foi super rápido, o pessoal, um amor. Então, final de semana, a gente trabalhou sábado, domingo, a gente vai para a zona rural de carro, vacinando de casa a casa, nós vamos na cidade, vacinando de casa a casa. Atendimento nas unidades de saúde, a gente coloca plantão, né? E não é fácil, porque todo mundo quer ficar de fogo, todo mundo está exausto, né? Com certeza. Mas a gente, hora nenhuma nós deixamos, inclusive, a gente ainda continua atendendo à noite, né? O saúde, na hora, que é uma das promessas políticas do doutor Paulo, e ele está cumprindo, né? Então, acho que é isso aí, né? Eu acho que a gente tem feito tudo possível e possível sim. E vamos falar um pouquinho sobre a vacina para as crianças? Porque a gente aproveita e pode desmistificar algumas coisas, acredito que tenha muita gente que está em casa, que tem filhos, estão escutando o programa, e é até bom caso essas mães tenham alguma dúvida, falar, mas é que a minha vizinha recebeu no WhatsApp um negócio falando que é perigoso dar vacina nas crianças. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. A vacina para a criança, ela é segura? A partir de quantos anos tem que tomar? E como que está a contaminação para as crianças, infantil? Hoje, quem está sendo mais contaminado, né? São as crianças. Por quê? Nós ainda não temos a população vacinada, a população rebanho que a gente fala. As escolas voltaram, né? Estamos todos ainda com máscara e tal. Somos criticados por isso, porque, ah, tem que tirar essas máscaras, as crianças estão, não estão dando conta e tal, de ficar com máscara. Então, vai vacinar, né? Isso aí. Se vocês não forem vacinar, isso vai se arrastar por anos e anos. Nós não vamos conseguir tirar. Hoje, a pior vacina que tem na nossa região, é Pui. Não acredito. Nós estamos com 50,3%. E a vacina é segura? Super segura. Nós não tivemos nenhum caso, ó, evento, pós-vacinal, febre, vermelhidão, dor, todo mundo teve isso. Com certeza. Né? Lógico, uns teve, outros não teve. E todo mundo tem outras vacinas que a gente toma normalmente a vida inteira. A vida inteira. Nós tivemos, quando ninguém questionou nada. Eu lembro que a minha filha, ela teve uma reação, um evento adverso, com a vacina de, que era antigamente, triplice bacteriana. Eu deixei de vacinar ela, mas eles passaram para a triplice celular, que surgiu na época. Então, quer dizer, eu não deixei de vaciná-la. Né? E aí, nós pegamos uma fase que a coqueluche, quando ela tinha 14 anos, ela teve coqueluche. E ela quase morreu. Então, assim, a gente vê que as vacinas antigamente eram mais, assim, difíceis. Hoje, todas são as celulares, a maioria. Então, vacina tudo igual. Hoje, nós temos a CoronaVac e nós estamos com a Pfizer, né? A Pfizer, ela é vacina a partir de 5 anos até 11 anos, né? 11 meses e 29 dias. E a CoronaVac a partir de 6 anos, né? Então, assim, a maioria das pessoas opta, ah, eu quero Pfizer, eu quero... Pode optar por isso, não tem problema, o importante é ser vacinado. Até isso, agora a gente já tem esse luxo, porque vamos chamar de luxo, né? Você poder optar qual é a vacina, porque é aquela coisa da política entrar no meio mesmo, porque ninguém nunca questionou as outras vacinas, ninguém questiona. Todo mundo vai lá e toma e tem o seu cartão de vacinação em dia, eu espero, né? E, então, assim, ninguém nunca questionou. Aí, agora, nessa pandemia, muitos começaram não, porque a vacina ficou pronta muito rápido. Gente, óbvio que ficou pronta rápido. Olha a tecnologia que a gente tem hoje. E olha a China, né? Voltando tudo. Por que? Eles não vacinaram. Então. Entendeu? A gente vê que... Olha o que você vê. A gente teve um percentual, o Brasil tem um programa de imunização, nacional de imunização perfeito, né? Maravilhoso. E com muito rigor, com muita... Sabe? Toda a vida foi, né? Então, assim, desde 74. Então, assim, a gente vê que... Nessa preocupação, eu nunca tive com isso. Nunca. porque eu sempre acreditei no SUS, eu sou apaixonada com saúde pública, eu sou apaixonada com o SUS. E eu acho que a gente tem que acreditar. Porque hoje o que é o momento não é isso. Nós não provamos que isso é eficaz, que está sendo eficaz. Então, por que não fazer? Tanto que a contaminação continua aí a mil e as pessoas não estão mais precisando de hospital, não estão necessitando, os hospitais não estão mais lotados. Ou seja, isso está provado por A mais B de que a vacina realmente é eficaz. Aí você tem assim, eu vejo as pessoas falando assim, ah, porque a grávida perdeu o neném, ah, porque ela vacinou. Gente, será que não é o COVID que ela teve, né? Durante a gravidez? Que ela não tinha vacinado ainda? Ou que ela vacinou e às vezes com uma dose teve COVID depois? Porque a gente não toma vacina para não ter a doença. A gente toma vacina para a gente amenizar aquilo ali, né? Com certeza. Não ter gravidades da doença, né? E a gente provou isso de A mais B. Então, hoje a gente vê que tem as complicações das crianças, as complicações é de ter a doença, né? Então, temos que vacinar. E querendo ou não, a criança vai lá, abraça a avó, corre, pega uma coisa na mão, põe na boca, depois chega em casa, abraça a mãe, abraça o pai, abraça o amiguinho. Se bem que eu acho que as crianças elas levam muito a sério esse negócio das máscaras. Muito, muito. Quando você consegue conscientizar uma criança sobre algum assunto, ela vai dar bronca em todos os adultos que ela encontrar fazendo errado. Eu tenho certeza disso. Nós sabemos disso em relação à dengue, né? E a gente sabe que quando a gente educa a criança, a criança leva isso para os pais. Inclusive, nós tivemos, até, né, fomos criticados por estar aí nas escolas, levar um bilhete para o pai, né, e falar sobre a vacina. E os meninos falavam assim, as crianças, ó, meu pai falou que não deixa eu vacinar. Mas eu queria tanto, tia. Então, acho assim, são coisas que as crianças sabem que é, que assim, que tem que fazer, né? Então, assim, criança fala assim, quando você, um filho te pede alguma coisa, você pensa aquilo ali, você fala assim, ah, eu tenho que fazer aquilo ali. Então, assim, educam a gente em máscara. Eu percebi isso, né? Em relação a dengue, eles vão atrás, pai, tem que tirar isso daqui. Então, acho que assim, as crianças são muito, muito inteligentes, né? Elas são demais. Muito mais que a gente, né? Pessoal, vamos ouvir mais uma música, uma sequência musical maravilhosa. E na volta do bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais com a Rosângela. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres, aquele encontro no sábado maravilhoso e muito esclarecedor sempre. Hoje eu estou recebendo aqui a Rosângela Terra, ela é secretária de saúde aqui do município de Piuí e nós já conversamos sobre a vida pessoal dela, já conversamos sobre a vacinação em crianças e também nos adultos aqui em Piuí. Já puxamos a orelha de vocês, leva essa criançada para vacinar, gente. Por favor, levem. A vacina é segura, está todo mundo falando, não façam isso com vocês mesmo, com a família de vocês. E vá se vacinar também. Se você quer voltar para os lugares, para as festas bonitonas sem ter que colocar máscara, vacina, meu amor, não tem outro jeito. Infelizmente, vai ter que tomar uma agulhada. E agora nós vamos falar sobre a dengue, né? Fiquei sabendo que os casos de dengue aqui em Piuí, inclusive eu tenho até um funcionário que esses dias ficou com o atestado porque estava com dengue, né? Como que estão os casos de dengue aqui em Piuí, Rosângela? Olha, a gente está com índice de infestação alto, nós estamos numa endemia, né? Isso acontece, geralmente, de três em três anos acontece esse aumento. Mas, assim, eu acho que como veio a pandemia, as pessoas, assim, às vezes, a gente não deixou de fazer nosso trabalho, hora nenhuma. Mas as pessoas acomodaram, né? A gente tem aí casas que a gente, por exemplo, tem bairro que nós estamos tirando, assim, dez, doze caminhões de entulho, de água parada e de coisas que não podiam falar. Hoje a gente vê que onde tem mais, né? O Aedes, são em ralos, ralinhos mesmo. Olha só. Então as pessoas lembrarem que aquilo ali é bom colocar uma água sanitária ali, né? É bom lembrar que colocar os pratinhos, tirar esses pratinhos, isolar esses pratinhos das plantas, né? Nós estamos fazendo uma ação, né? As ações que nós estamos fazendo é o... A gente teve que pedir o caminhão, né? O carro pra fazer o fumar ser pesado. A gente começou na segunda-feira, à noite. Nós estamos com dois carros, né? Fazendo esse fumar ser pesado junto com a equipe. Nós não paramos hora nenhuma que você vai, faz um ciclo, depois tem que fazer outro. A gente, os bairros que mais, assim, em primeiro, assim, é morada do sol, é lagoa de trás, né? Depois o Olinda, Elisa Leonel. Então, assim, todos nós estamos passando por todos, né? Nós temos feito, não é de agora, todo, a gente nunca parou de fazer todos os sábados o mutirão, né? A tarefa, a força-tarefa dos funcionários em relação a... por bairro, né? Uhum. Esse mutirão de limpeza. Nós estamos tendo a ajuda do Arthur Delphine em relação à coleta seletiva de lixo, né? Estamos indo junto e até, né? Ele nos ajudando e a gente também passando isso pra ele. E, assim, fora todos os dias, a gente faz visitas, né? Os agentes de saúde, né? Os agentes têm endemias. E a gente tem a parceria dos agentes de saúde, né? Então, esses dois anos, praticamente, os agentes, muitas vezes, não entrou dentro das casas, né? Por... Às vezes, as pessoas não queriam. Às vezes, a gente, né? Em relação... Até se proteger mesmo. Com certeza. Mas a gente falava, né? Orientava, né? Então, isso aí... E mesmo um tempo que ficou, às vezes, sem visitas, tinha tele... É... A teleconsulta, né? A gente fazia, ó... Vamos... Como é que tá aí na sua casa? Isso, né? Então, acho que não deixamos a desejar em relação a isso, não. A pandemia, ela veio e, assim... Acho que as pessoas, né? Ficaram desesperadas só ligadas no Covid, né? E esqueceram do resto, né? E esqueceram do resto. Então, se lembrar que a dengue... Outro dia, eu tava conversando com uma funcionária, né? Da prefeitura, colega nossa de trabalho, ela falou, Rosângela, eu tive Covid e tive dengue. Não queira ter uma dengue. Né? Então, a pessoa fica muito, né? O corpo dói muito, né? É, você tem que hidratar, né? Você tem risco da dengue hemorrágica, né? Idosos e crianças é pior, né? Então, assim, você vê que o hospital tá cheio, nossas unidades de saúde tá lotadas, né? E, assim, as pessoas têm que entender que, assim, é repouso, né? É hidratação, né? E não deixar a água parada em casa. E prevenir, né, gente? Porque não adianta a gente ir lá fazer aquele mutirão, fazer a fumaça ser pesada. Outra coisa super importante, se eu vou pagar o exame, se eu vou fazer, eu tô com dengue, notifica, né? Vai atrás da sua unidade de saúde, porque a gente faz aquele fumaça, né, costal, a gente faz em todas as casas que é notificada casos. A gente trabalha é com casos suspeitos, não é com casos confirmados. Entendi. Então, você, ah, eu tô com febre e tô, né, com exantema, vou, faço aquilo ali, então eu notifico hoje, no mesmo dia, a gente já passa e faz o fumacê, que é o fumacê costal. Isso é rotina nossa durante o ano inteiro, tal, tal. Então, assim, nesse momento é muito importante isso. Não é esse fumaça ser pesado que vai eliminar. Com certeza. Se a gente não tiver a prevenção, não tiver o cuidado, né, de a gente continuar, né, limpando os quintais, as nossas casas, né, então não vai, e outra coisa, eles jogam responsabilidade pra prefeitura. É isso que eu ia falar agora, falar assim, você consegue prevenir sozinho, por que que você vai imputar isso ao poder público que já tá lidando com tantos problemas? Eu tenho um lote, eu tenho dez lotes, eu deixo os dez lotes sujos. Gente, ah, mas é capim, é capim, mas ali no meio daquele lote, às vezes tem uma casca de ovo, tem alguma sacolinha, que é onde os meninos passam e limpam, né, todo dia, eles estão passando, estão pegando lixo. A função deles não é pegar lixo de ninguém, não. A função deles é ir atrás, ver se tá tudo certo, orientar, ver se, né, as pessoas têm que entender isso, a obrigação é minha, é nossa, né, de cuidar das nossas casas, dos nossos quintais. Não, eu vou esperar porque ele vai passar aqui e vai limpar. Gente, por favor, né? É verdade, nossa, eu tô, meu Deus, eu tenho até vontade de rir, porque é tão absurdo. Demais. E assim, é uma campanha dengue, a gente vê a campanha, faz anos e anos, que todos os anos passa na TV e fala, olha, não deixa o vazinho, não joga em túrio, não deixa juntar água dentro de pneu, não faça isso, limpa ali o teu ralinho e mesmo assim, não é uma coisa tão difícil, você faz na sua casa. Então, ó, pessoal, vamos nos conscientizar, vai tomar vacina, vai levar seus filhos pra tomar vacina também, vira o vazinho da planta, não precisa de vazinho, né, Rosângela? Vamos cuidar da gente. Ó o café sanitário nos ralinhos, dentro de casa, Isso, isso mesmo. A gente tem todo um aparato do poder público, mas se a gente puder ajudar também, é muito bom, né? Com certeza. Rosângela, eu vou ter que encerrar o programa por hoje, ele passa tão rápido, eu adorei te conhecer, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada por você ter aberto um pouco da sua vida aqui com a gente, tem outros assuntos que eu gostaria muito de conversar com você, então já vou deixar o convite aberto aqui, pra quando você quiser voltar, eu gostei muito, muito obrigada por você ter pego esse tempinho, e vindo aqui pra falar mais uma vez pra população de Piuí, pra falar mais uma vez da importância de tudo isso, e tenho certeza que você inspirou muitas pessoas hoje, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada e prazer em conhecê-la. Pessoal, então, por hoje é só, acabou o programa Mulheres, mas a semana que vem a Simone vai estar aqui, é a semana que ela vem, e na próxima nós nos encontramos de novo, no sábado, às 8 horas da manhã, nesse programa que é um chuchuzinho, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, muito obrigada a Rosângela, obrigada pro Jonathan também, pro pessoal da produção todo, que sem todo mundo aqui, isso tudo não funciona. Um beijo, espero vocês na semana que vem. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixa um like, se inscreva no canal, e também compartilhe com seus amigos.